Você já imaginou visitar a Terra Santa e conhecer os lugares onde Jesus esteve? Faça essa peregrinação tendo como diretor espiritual o Padre Alberto Gambarini. Percorreremos juntos os passos de Jesus em Tel Aviv, Nazaré, Belém e Jerusalém. Viveremos momentos especiais de fé e espiritualidade. Saída dia 16 de novembro. Ligue 0 operadora 11 3257 9511. Essa peregrinação vai mudar a sua vida. Encontre o seu dia, venha com Cristo se encontrar. Na força da palavra que liberta. Encontre o com Cristo. Aqui é seu lugar. Encontre o com Cristo. Olá, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo neste momento estejam sendo derramadas em sua vida para que você possa a cada dia ter a experiência de que nós cremos num Deus que é amor e que está sempre com as mãos estendidas para nós. Levante a sua mão, olhe para Nossa Senhora dos Prazeres e reze comigo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. E você está me acompanhando através do Face Padre Alberto Gambarini. Você tem mensagens, você tem pregações, você pode acompanhar as nossas transmissões ao vivo. Aos domingos, a missa às 10 horas da manhã, o nosso grupo de oração, toda quarta-feira, às 20 horas. Padre Alberto Gambarini, Facebook. Jesus misericordioso disse à Santa Faustina, não temas, estou contigo. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. O sonho de todas as pessoas é não ter problemas. Porém, quem não tem problemas nesta vida? Todos. Uns mais, outros menos. A questão toda está no modo como nós os enfrentamos. Há algum tempo eu li uma história interessante que quero agora partilhar com você. Um homem havia trabalhado durante anos em uma empresa. Ocupava um cargo importante e estava certo da sua indicação para presidente. Para sua surpresa, não foi escolhido. Quando soube da notícia, ficou profundamente desapontado e estava disposto a pedir demissão. Por uma coincidência divina, na mesma ocasião, encontrou um amigo cristão. Os dois começaram a conversar sobre o ocorrido. O amigo cristão, no final do desabafo, sugere que façam uma oração pedindo a ajuda de Deus. Ao abrir a Bíblia, seu olhar encontrou a passagem de Isaías 31, 1. Ai daqueles que vão ao Egito buscar socorros e que contam com a cavalaria, que se fiam no número de carros e no valor dos cavaleiros, em vez de voltarem seus olhares para o santo de Israel e de consultarem o Senhor. O amigo cristão, então, diz, quantas vezes, diante dos fracassos da vida, somos tentados a pagar na mesma moeda. Nestas horas, a dor cresce, porque nos deixamos dominar pela amargura e, quem sabe, até pela raiva, ao invés de buscar a ajuda de Deus. E continuou, eu sugiro que você ore pelo novo presidente da empresa. A primeira reação foi a de se recusar. Não consigo. Pacientemente, o amigo cristão orou. Senhor, dá a este meu amigo a capacidade para orar por esta pessoa com quem tem dificuldade. Terminada a oração, a pessoa sentiu que deveria continuar na empresa e trabalhar na mesma equipe do novo presidente. Algum tempo depois, o cargo ficou novamente vago e ele foi escolhido. Este homem aprendeu o melhor de todos os métodos para resolver os nossos problemas. colocá-los nas mãos amorosas de Deus, pedindo a sua orientação de como agir. Infelizmente, muitas vezes, nós temos um cristianismo de teoria. Na teoria, na teoria, falamos uma coisa. E na prática, agimos como se nós não acreditássemos em Deus. Por isso, esta história é importantíssima para nós. Por quê? Porque a fé tem que estar ligada à nossa vida. A fé tem que influenciar aquilo que nós pensamos, falamos e o modo como nós agimos. Se a fé não está nesta sintonia, então nós estamos representando. Hoje, eu tenho a certeza que Deus vai dar a você a visão de bênção que Ele tem para a tua vida. Não permita que as aparentes dificuldades tirem de você a coragem de continuar olhando para a frente. Não olhe para trás. Olhe para a frente, porque é para lá que o Senhor está conduzindo você. Deus maravilhoso e Deus bendito, dá a cada um destes seus filhos, em nome de Jesus, com a luz do Espírito Santo, quanto a visão da vitória que tens para todos aqueles que confiam no teu poder. Amém. E lembre-se, neste domingo, estou esperando você aqui na Rede Vida de Televisão, às 17 horas, com o programa Encontro com Cristo. Fique comigo. Querido filho, querida filha espiritual, eu tenho um esclarecimento importante para você e urgente. A única maneira de manter no ar o programa Encontro com Cristo é com você, nos ajudando com o quanto você pode. Como? Ligue de segunda, à sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0, operadora 11-4667-4353, ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br, do lado direito em faça a sua doação, escolha a sua opção, ou através deste banco. Banco Itaú, agência 0570, conta corrente 09484, dígito 7. Obrigado a você que já colabora e a você que vai começar a colaborar para que o nosso programa continue no ar. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini. Quantas pessoas me telefonam, escrevem, falando que estão em depressão ou têm algum parente e amigo nesta situação? O Salmo 22, versículo 4 diz, É com esta palavra que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres, rezando as três Avemarias e pedindo a intercessão para a cura da depressão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora eu vou estender as minhas mãos sobre esta água para que ela se transforme em um medicamento espiritual para dar a você o remédio de Deus para a depressão. Deus maravilhoso e Deus bendito, que todos aqueles que beberem desta água possam experimentar a certeza do seu amor e sair do vale escuro da depressão. Amém. Beba um pouco desta água. Receba a bênção para a depressão. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, abençoe a todos aqueles que estão na depressão, trazendo uma nova confiança e alegria. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! O programa Encontro com Cristo está no ar graças a você, que nos ajuda com a sua colaboração fiel. Quer nos ajudar também? Entre em contato conosco, pelo telefone ou em nosso site. Deus abençoe a você. Que esse é o lugar, conto com Cristo.